Vamos lá galera, test your luck com Scorpion no difícil, vamos ver no que que vai dar, 7 espaços pra coisas que podem vir, vamos ver no que que vai dar então essa porra Eu vou fazer só uma batalha, se vocês quiserem mais vocês deem like aí, uns 2 ou 3 likes por aí eu já trago outro vídeo 1, tempo reduzido, terremoto, desedentado, ah eu esqueci de colocar 7 Agora vai, tá gravando, bíblia, vamos lá agora vai Ok, agora vai, agora vai Scorpion, tá gravando assim Que medo, não me venta não Ah não Aê 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 O que é isso? Nossa senhora aqui Ai 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 Meu Deus Ais 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 Ais